Toda madrugada eu tô na cozinha roubando pão Geladeira aqui de casa me veio gritar Ladrão Meu buchinho tem mais pneu que uma frota de caminhão Se uma boca me leva home, imagina ser de um fogão Oi Juliana, cadê meu saguadinho? Eu conto pelas despersonalidades vivendo em mim Pós quarentena eu cuido do meu corpinho Vou na capa, ele é leila, leila, cantado e vi que o gatinho Nem atuou pra julgar meu prato de trânsula Sim, eu posso lanchar, mas não vou compartilhar Oi Juliana, cadê meu saguadinho?